Está procurando uma loja que venda jogos mídias digitais para PS4, PS5 e Xbox? Você acabou de encontrar, galera. Alpine Games é a loja. Agora a Alpine Games está começando a vender jogos mídias digitais para Xbox também, pessoal. Isso mesmo. E se você é aquele cara que curte o EA FC 24, que vai ter o lançamento agora dia 29, a Alpine Games já está vendendo com mídias digitais para PS4, PS5 e Xbox, tá, pessoal? Então vale muito a pena você dar uma olhada. E o melhor, agora aqui na Alpine Games você tem o cupom de desconto DR18, DR maiúsculo, tá, galera? E você ainda ganha desconto em games, tá? Link da Alpine Games está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, galera. Galera, Alpine Games. Fala, galera. DR18 Games aqui na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. E, galerinha, no vídeo de hoje um bate-papo com vocês sobre essas atualizações aqui no eFootball, tá? Antes de mais nada, como sempre, mano, o DRZAM já chega pedindo humildemente para você, mano. Sobe seu like maroto nesse vídeo, mano. Já sobe logo o like no começo do vídeo para você não esquecer, mano. Subiu seu like? Se sim, muitíssimo obrigado aí pelo seu like. Se você puder também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais, é muito importante, nos ajuda muito. E, claro, se você ainda não é inscrito aqui do canal, mano, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo de futebol, meu amigo, você está no canal certo. Só falta você se inscrever aí embaixo. Onde está escrito inscrever-se, ativar o sino, colocar todas as notificações. E, claro, se você ainda não é inscrito também no nosso canal secundário, se inscreva lá. Link do nosso canal secundário está aí na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Vai lá, se inscreve no canal secundário também para dar aquela força, beleza, rapaziada? Então vamos lá ao foco do vídeo. Como todos vocês sabem, né, mano, toda quarta-feira, 11 horas da noite, fecha o servidor aqui no eFootball 2024. E só abre esse servidor normalmente na madrugada de quinta-feira, 5 horas da manhã. O que isso quer dizer? Quando tem manutenção toda quarta, de 11 horas da noite até 5 horas da manhã, o servidor fecha, fica impossível nós jogarmos online, né, rapaziada? Então nós ficamos aí de 5 até 6 horas aí sem poder jogar o jogo online porque o servidor fica fechado. E todo domingo, 11 horas da noite, entra uma atualização no game. Nessa atualização, o serviço não precisa fechar, tá? O servidor não precisa ficar fechado. Então a atualização entra automaticamente. Isso, querendo ou não, esse tipo de atualização que a Konami faz na quarta-feira que o servidor tem que ficar fechado, é uma coisa muito arcaica, mano. É uma coisa de muitos anos atrás. Hoje em dia, normalmente, empresas sérias, vou dar exemplo aqui, a EA, que é lá, a EA FC, que é o antigo FIFA, lá tem atualização todo dia e o servidor não precisa fechar, mano. Pra fechar o servidor lá da EA, vou falar FIFA, tá? Pra você poder saber o que que é. É, pra, pro servidor poder fechar lá no FIFA, tem que tá tendo alguma merda muito grande na gameplay, algum erro muito grande no conteúdo do jogo, pra eles fechar o jogo rapidinho, resolver e voltar. Aqui no eFootball, não. Toda semana tem, é, esse negócio de fechar o servidor e manutenção. Coisa que, pra mim, é muito errado. É muito errado. Se pelo menos fechasse o servidor toda quarta-feira, pra quinta-feira, pra vir coisa nova, muita coisa nova, evento, campeonato, torneio, tech, jogador novo na loja, promoção. Se tivesse essas manutenções pra poder vir conteúdo jogáveis no game, pô, mano, seria legal, a gente até aceitava. Só que é o seguinte, eu vou dar como exemplo essa atualização semanal de ontem, tá, mano? Olha só, mano, teve a atualização, e o que que veio? Aqui no Authentic Team, não veio nada, mano. Aqui, não mudou nada, nada, nada no Authentic Team. Aqui no Dream Team, única coisa que veio, mano, única, única, únicas, né, coisa que vieram. Foi dois eventos, um offline e um online, tá, aqui, da J League. Veio esses dois aqui, tá, pessoal? Aí, esses daqui já estavam. Então, única coisa que veio foi isso aqui. Na loja futebol não teve nada, é, promoção de moeda não teve nada, não teve nada. O que veio sem ser isso foi mais o quê? PEC. PEC é o que não pode pautar nesse jogo pra Konami, né, porque é o jeito que eles ganham dinheiro. Mas mesmo assim, é, eu não vejo motivo do servidor precisar fechar, tá? O servidor precisa fechar pra você trazer, ó, dois packs. No caso, o que que a Konami trouxe de novidade nessa atualização semanal? Dois packs, que é esse aqui, pack épico da J League e pack players of the week. E um evento offline e um evento online. O jogo fechou ontem, 11 horas da noite. Ontem voltou até 3 horas da manhã, voltou antes. Então ficou, 11 horas da noite. 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4 horas com o servidor fechado pra isso, mano. Pra isso. E também, claro, né, porque como domingo entra a atualização, que vai vir novos packs, vai sair esse pack aqui do Bares e companhia, e vai entrar outro pack, tá? Que vai ser até a do vídeo de amanhã. Aí no domingo entra essa atualização que vem alguns novos eventos, né, mano? Um evento offline e um evento online também, normalmente. E mais o pack aqui. É, que muda esses épicos. Então, isso tudo é nessa manutenção. E mesmo assim, eu acho muito pouco. Não precisava, pelo menos pra mim, mano, por outras empresas aí que você vê, pra quem chegar e falar assim, ah, mas lá no FIFA tem a atualização. Tem, mas o servidor não fecha, mano. Lá o servidor não precisa fechar. Entra pack novo, entra DME novo, entram objetivos novos, entram eventos novos. Tem lá o Wicked League lá, entra lá. O servidor não precisa fechar, mano. Então, é uma sacanagem. E o pior de tudo, porque se a gente for falar de conteúdo, olha isso, mano. O servidor fecha pra não vir praticamente nada. Não vem praticamente nada. Nada, nada, nada. Nem de evento, nem de pack. Pack aqui, porra, mano. É isso, mano. É isso aqui. O pack é isso aí. Ela se preocupa mais com o pack. Isso aí não é nenhuma novidade. Todo mundo, eu acho, que concorda comigo. Que o foco principal da Konami é pack. É só pack, mano. Evento, toda vez evento Liga Japonesa. Toda vez evento Liga Mexicana. É só isso. Aí vem uma vez ou outra, igual veio essa semana. Liga Italiana. Às vezes vem Liga Inglesa. Acontece aí num milagre de Deus. Ela manda aí, às vezes, um desafio Golden Goal. Desafio Gol de Ouro, né? Ou mandou uma vez só o desafio de pênalti aí. Que querendo ou não foi novidade. Olha a novidade. Desafio de pênalti. Uma coisa legal, tá? Que a galera curtiu. E a Konami tira do jogo, mano. Então, pra mim, é uma... É uma falta de capacidade da Konami. Eu quero acreditar que seja falta de capacidade. Porque, pra mim, é porque eles não querem mesmo, mano. Em trazer, mano. Evento novo pro jogo, mano. Traz aqui um evento, porra, mano. É da Liga Francesa. É parceira da Liga Francesa. Traz um evento da Liga Francesa. Não é parceiro do Campeonato Brasileiro? Ah, DR, mas aí é bagulho de contrato, tá? Tenta trazer do Campeonato Brasileiro. Ah, não dá. Tá bom, mano. Traz da Liga Inglesa. Traz da Liga Italiana, igual trouxe. Traz Wicked Showdown, mano. Aquele evento que tava tendo no final de semana lá no EFootball 23, no finalzinho. Tá bom que muitos usuários aí sacaneiam também, mano. Fica pareando conta com o amiguinho pra entregar resultado. Mas traz. Traz evento. Traz Wicked Showdown, mano. Custa trazer um torneio, um campeonato, alguma coisa pra prender o usuário no jogo, mano. Esses eventos aqui, se você parar pra fazer, você faz eles em duas horas no máximo. No máximo três. Aí você vai fazer o quê? Vai pra Liga Fútbol, mano. Chega na Liga Fútbol, você chega na primeira divisão. Pra quem chega. Chegou na primeira divisão, acabou a graça, mano. A Konami não faz nada pra te prender no jogo, mano. Ela não faz nada pra prender o usuário no jogo. Única coisa que ela faz de novidade é pack. E mesmo assim também, né? Nem tanta novidade. Porque ela traz um jogador que era lenda. Aí a novidade dela foi trazer esse jogador lenda como uma carta nova. Épico. Aí acabou a ideia do Épico. Todos os lendas que tinham que vir já vieram como Épico. Pô, o que a gente vai fazer? Muda a carta. Saiu de verde pra marrom. Mudou de Épico pra Big Time. Pô, mano. Acabou os Big Time. Já trouxemos todos eles que a gente tem licença aí de Big Time. Opa. Vamos trazer Épico com efeito ímpeto agora. Aí trouxe. Aí agora trouxe esses Messi, mano. Messi Big Time com efeito ímpeto. Então a única coisa que ela tem criatividade é em criar nome e corzinha de carta. Entendeu? E pra isso ainda precisa ficar com o servidor fechado 5, 6 horas por semana. Isso quando não fecha num dia aí. É manutenção surpresa de uma, duas horinhas. Então, cara, eu quero muito saber a sua opinião, mano. Sua opinião porque, cara. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Você tem uma atualização. Não vem nada. Essa loja aqui, mano, é morta. É igual a Konami. É igual o jogo. É morta. Loja morta, mano. Ó. Sempre isso aqui. Não entra nada aqui. Poderia colocar aqui, pelo menos, programa de treino de habilidade, mano. Poderia colocar aqui, pelo menos, mano. Programa de treino de habilidade. Pra vender aqui, na aba da loja dela de uniformes, ó. Não tem nada. Sem itens disponíveis. Não tem itens disponíveis aqui. Mas aí você vem aqui, em pacotes. Ela tá vendendo aqui por moeda. Dois, ó. Dois, ó. Vendendo dois uniformes aqui por moedas, mano. Esses uniformes não podiam estar lá dentro da loja Futebol, mano? Não poderiam? Poderia, cara. Mas não quer. Ela não quer. Aí vem aqui. Na loja. Jogadores, mano. Olha isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco jogadores aqui na loja, no momento. Eu tenho, como você pode ver aí, 59.200 Futebol Points. Era pra eu ter mais. Eu não tenho mais, porque eu sou obrigado a gastar na loja. Porque vence, ó. Daqui a 20 dias vai vencer. Se eu não gastar 10.800 ali, eu perco. Então tem que gastar. Pô, não poderia, mano. Jogador lenda, ela não vai mais vender. Esses lenda. Carta lenda. Não vai mais vender. Não poderia colocar todos os lenda, mano. Que ela não vai mais vender aqui na loja, mano. Colocava. Nem que aumentasse o preço. Botava 10.000 Futebol Points pra cada jogador, mano. Bota todos os jogadores aqui na loja, mano. Tu não vai mais fazer nada com essas cartas lenda. Tu não vai mais conseguir vender as cartas lenda. Porque agora tu só vende Big Time e Épico com efeito ímpeto. Então tá tudo muito abandonado aqui no jogo, mano. Tudo muito abandonado, mano. Muito abandonado. Eu sei que essa insatisfação não é só minha. É de vocês também. Tô fazendo esse vídeo aqui porque teve alguns inscritos que pediram pra fazer, mano. Pra poder ver como é que vai ser aí a reação da galera nos comentários. Então eu quero muito saber a sua opinião, mano. Se eu esqueci de comentar alguma coisa aí, mano. Que é em relação a conteúdo. Que ela não traz, mano. Comenta aí, mano. Passe de partida. Outra coisa aqui, ó. Passe de partida, mano. Toda vez a mesma coisa. Sem partidas. A premiação é a mesma. As premiações são as mesmas, mano. Vem aqui. Jogadorzinho diferente aqui. Tal. Mano, não dava pra botar uns uniformes aqui, mano. No passe de partida. Não dava pra colocar aqui. Além de uniforme. Colocar mais vale renovação aqui, mano. O que ela quisesse colocar aqui, dava pra ela colocar. E football point, não dava pra ela colocar aqui também, mano. Olha só. Você paga aqui o plus. Olha quantas partidas tu joga aqui sem ganhar nada no plus. Ó. Olha isso. E até no prêmio. Ó, mano. Então, mano. Tudo nesse jogo tá muito abandonado, mano. Tá tudo muito abandonado. Ah, rapaziada. Então, comenta aí, mano. Sua... O que você acha disso, mano. Sobre essas atualizações semanais. Se você acha que realmente, mano. Precisava desse servidor ficar fechado, mano. Precisava do servidor ficar fechado por 5, 6. 6 horas. Se precisava da Konami. Ela ir minando os seus conteúdos, mano. O pouco que ela tem, mano. Eu acho que não custa nada. Toda semana, trazer aqui um evento de pênalti. Um evento Golden Goal. Pelo menos uns 4 eventos aqui online e 4 offline, mano. Vai ficar com bastante evento, no mínimo, mano. Teve uma semana aqui que ela trouxe 5 eventos online. Pô, mano. Foi show. Você fica preso no game aqui, nos eventos. Tá bom que é toda vez os mesmos eventos. Mas tu fica preso, mano. Entendeu? Porque ela ama, ama. Japanese Club e Mexican Club. No caso, J-League, né? Liga japonesa. Evento offline e evento online. Liga mexicana. Evento online e evento offline. Então, é isso, galera. Infelizmente, a gente tá vendo aí que a Konami, infelizmente, não vai tomar vergonha na cara nunca. Nunca. Em relação ao conteúdo, parece que ela não vai tomar vergonha na cara nunca. Então, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. O vídeo ficou até maior do que eu queria que ficasse. Porque quando eu começo a falar desses assuntos, eu queria falar mais, mano. Mas o vídeo vai ficar até maior do que eu queria que ficasse, tá? Então, comenta aí, sobe seu like nesse vídeo, que é muito importante e nos ajuda muito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, é muito mais. Pra gente saber o máximo, mano, de pessoas aí possíveis aí no comentário. Porque eu quero saber a opinião de cada um de vocês, mano. Porque lá no FIFA não acontece essas atualizações de servidor precisar ficar fechado horas e horas toda semana, mano. Então, comenta aí. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, mano. Não quer perder nenhuma novidade aqui no canal, mano. No mundo de futebol. Estresses com jogo, lives e muito mais. Tem tudo aqui no canal, mano. Tem desabafo, tem risada, tem choro, tem estresse. Tem tudo aqui, mano. Então, se inscreve aí. Se não for inscrito no nosso canal secundário, se inscreve lá também. Link do nosso canal secundário tá na descrição desse vídeo. E no comentário fixado. Se inscreve lá. Como sempre, der visão no final do vídeo. Traz novidades aqui da PlayStation pra você. Você aí que ainda não é assinante da PlayStation Plus e joga no seu Play 4 ou Play 5, mano. Você tá perdendo muitos benefícios tops. PlayStation Plus tem três planos show de bola pra você poder assinar. Sendo eles plano essencial, que é o plano mais básico. Plano extra, que é aquele plano mediano. E plano deluxe, que é o plano mais top. Quais os benefícios você tem em ser assinante da PlayStation Plus deluxe? Além de você ter todos os benefícios aqui da aba essencial e da aba extra. Que, resumindo, em games, tem aí disponível mais de 250 jogos disponíveis pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. Você tem mais dois benefícios exclusivos aqui da aba deluxe. O primeiro deles é um catálogo de jogos clássicos. Jogo de Play 1 e Play 2, mano. Lá das antigas. Disponíveis aqui pra você poder baixar e jogar no seu Play 4 ou Play 5. E, claro, você também tem o direito de fazer avaliações de jogos. Como funciona esse avaliações de jogos? Vamos supor que você quer comprar esse game aqui, só que você tá com medo de comprar o game e não curtir o jogo. Se você for assinante da PlayStation Plus deluxe, você tem direito a jogar o game por 3 horas. Jogou 3 horinhas, curtiu? Vai lá e compra o jogo, mano. Não curtiu? Não tem problema, mano. É bom que você economize essa grana pra comprar um game que você realmente goste, beleza? Então assina a PlayStation Plus que você não vai se arrepender. Tranquilo, galera? Então é isso aí. Abração, rapaziada. Tchau, tchau, galera. Fui. Abraço. Valeu! Tchau, tchau.